Música Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno Melo E hoje nós vamos ver a quarta parte do vídeo sobre a Pod HD 400 Hoje eu vou falar com vocês sobre Delays e Reverbs Já aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, deixa sua inscrição aí Deixa o like aqui no vídeo Se você ainda não viu a série, clica aqui em cima que vai estar passando alguma coisa sobre a série E você vai poder ver drives, modulações, um pouco sobre a construção de um timbre, ok? Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos Delays que mais me chamaram a atenção Não vou mostrar um por um porque eles são muito repetitivos Então, o primeiro que eu posso citar aqui para vocês é o Digital Delay Como vocês estão vendo aqui nessa câmera Vou fechar aqui para vocês Ele tem algumas opções de control, para controlar com o pedal de tap Para modificar o tempo, eu posso colocar ele antes do amplificador ou depois do amplificador Então, eu vou colocar o feedback Controle de agudo Controle de grave No mix Vou colocar para não controlar Vou colocar para não controlar O feedback está em mais de 498 Olha como que soa Voltando aqui, posso diminuir um pouco o tempo dele Até esse feedback Deixa eu fazer um mix Agora eu consigo o Delay próximo do Delay de colchão pontuário Que é um tipo de Delay que não tem nessa pedaleira Então você tem que fazer a gambiagem Para você conseguir o próximo Fica assim Música 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 Legal! Outro que me chamou a atenção bastante foi o Digital Delay com Modulação, que vai deixar uma espécie de cauda no finalzinho do seu delay, deixar para não controlar, vou deixar isso aqui em 2400, dessa vez eu vou deixar para controlar, pronto, ele tem um controle de velocidade, mas não vou deixar para o dia. E aí 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 Resolução, deveria de baixa resolução. Funcionando o drive. O estéreo delay também me chamou muito a atenção. Aqui é um delay que vai passear pelo lado direito e lado esquerdo. O delay ping pong também, bem interessante. E eu não podia deixar de citar o alto volume, que é um recurso muito interessante. O alto volume é um recurso muito interessante. Ele meio que faz um swell, ele faz o papel de um pedal de volume no seu som. E aí, então, vermelhozinhos. Passando agora para a parte dos TVs, eu vou mostrar um pouquinho de cada um. E você pode conseguir muita coisa apenas com os que você tem aqui. Ok? Você pode conseguir muita coisa apenas com os que você tem aqui. Vamos começar pelo How. Do que você tem aqui no final? Do que você tem aqui no final? Do que você tem aqui no final? A gente tem um reverb cleave, bem profundo. A gente tem um reverb ducking, que é tipo um pato. E o octo, que é o reverb mais próximo do shimmer que a gente tem. Esse é o worship mesmo, né? Reverb octo é o reverb mais próximo do shimmer que a gente tem. Eu sei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mostrando agora um reverb cave com digital delay. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.